Os BRICS, clube de países integrados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já começaram a assustar muito antes de sua reunião decisiva na África do Sul, a partir do dia 22 de agosto, sim, deste mês de agosto. E por que isso? Por causa principalmente das pressões das grandes potências ocidentais, que já estão em minoria em relação aos próprios BRICS, e não aceitam perder o poder, o poder não só político, mas geoestratégico, principalmente. Eu vou começar aqui por uma análise muito bem feita da jornalista Sueli Vasconcelos, aqui no estado de Minas, dizendo que os BRICS, grupo emergente que incomoda os líderes ocidentais, cinco grandes economias emergentes aperreiam o Ocidente com o aumento da sua influência global, por meio da cooperação e coordenação econômicas mútuas. E aqui a gente vai lá embaixo e vê o que é que ela diz mais especificamente, a Sueli. A ascensão silenciosa da coalizão BRICS representa um elemento chave na transformação econômica, financeira e política externa. Isso é importante aqui, porque eles vieram trabalhando ali silenciosamente. E silenciosamente também estão atuando para evitar, inclusive, a avalanche de novas adesões. Há pelo menos 30 países que estão pleiteando entrar nos BRICS. Mas o Brasil e a Índia, ao contrário da China, o Brasil e a Índia acham que não devem abrir a porteira ainda, pelo menos. E que esses países se querem realmente se integrar no BRICS, que o faça de maneira associada, mas não como membros efetivos. Então vamos, é uma mudança, segundo a Sueli, muito acentuada na economia global desde 2001, quando foi criado o clube, com esse aumento maciço do bloco. Este fenômeno põe em xeque a supremacia norte-americana, inabalável desde a Segunda Guerra Mundial, e evidentemente atrairá grande resistência pelas lideranças ocidentais, que dissemina informações de cunho duvidoso, para difamar os países membros, com pouco comprometimento com a verdade, embasada pela grande mídia, que corrobora a divulgação dessas ideias. Bom, a gente viu aí que até a França, o Macron, o presidente da França, lá, se autoconvidou para participar das reuniões do BRICS, mas todo mundo desconfiou, o que está querendo o Macron, uma reunião dessas? Acabou sendo vetado. Aqui a gente vê também que Maduro diz que Venezuela enviou proposta para entrar no BRICS, Esperamos resposta. Bolívia vai participar da cúpula dos BRICS com interesse de ingressar no bloco. Isso é um caso à parte, é porque a Bolívia, a gente sabe, não é? E a gente vai abordar esse assunto um pouco mais adiante, porque ela é grande produtora desse lítio, né? Que é o novo petróleo mundial, porque que alimenta as baterias e faz as baterias. E a Bolívia tem a maior quantidade na terra deste material, que é super cobiçado ultimamente. Aqui a gente vai mais adiante e vê que o presidente da Bolívia participa de cúpula dos BRICS de olho em investimento no lítio. Pressão da China, isso aqui é importante, pressão da China para expandir os BRICS esbarra no Brasil e na Índia. Os dois países têm feito objeções em negociações preparatórias para uma cúpula em Johannesburg no próximo mês. Aqui está o logo do BRICS. Índia e Brasil resistem à tentativa da China de expandir rapidamente para aumentar a influência política do bloco de mercados emergentes e fazer frente à hegemonia dos Estados Unidos, disseram autoridades com conhecimento do assunto. Já aqui um artigo do economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Ampliação dos BRICS, indaga ele. É interessante, e ele mesmo aqui responde lá embaixo, dizendo que a ampliação tende a prejudicar os BRICS de duas maneiras. Primeiro, por tornar mais complicada a operação do grupo, isso burocrática e administrativamente, em especial se for grande o número de novos membros. E segundo, porque há o risco de que entrem nações de menor porte e potencialmente menos independentes, e por isso mesmo, mais vulneráveis a pressões dos Estados Unidos e do resto do Ocidente. Aqui a gente viu recentemente nessa reunião que o Lula chamou aqui para Brasília, para reconstituir a Unasul. E a reunião acabou sendo melada por dois países pequenos, o Uruguai com 3 milhões de habitantes, e o Chile com 10 milhões de habitantes, mas que estavam ali, que a gente sabe, para melar e inviabilizar, o que acabou inviabilizando a reunião. E acabou o Lula deixando isso para depois. Para a gente encerrar esse vídeo, a gente vai lembrar um pouquinho aqui do pleito da Bolívia. Claro que ela não espera ser um dos países membros do Ocidente, mas pelo menos ser um membro associado, como ela já é do Mercosul. Então, esse material aqui da Telesul, diz que a Bolívia, com reservas de lítio maior do mundo, quer fazer aliança estratégica para potenciar a tecnologia e o financiamento necessário para a industrialização do lítio. e, dessa maneira, garantir o mercado e o produto no mundo inteiro. A economia da Bolívia, muitos brasileiros não sabem, é considerada uma das mais sólidas aqui do continente sul-americano. É a economia própria que rejeita as receitas ortodoxas, além de conquistas importantes como a diminuição da pobreza e do desemprego. Este é um espaço em que se procuram alternativas à lógica de desenvolvimento que impõe o capitalismo, que as grandes transnacionales promovem desde os Estados Unidos. Se plantea cada vez mais forte a visão de um mundo multipolar, a visão de um mundo que mire hacia o outro lado, um pouco fora da órbita geopolítica e hegemônica estadunidense, e os BRICS representam justamente isso, uma alternativa de desenvolvimento multipolar a nível mundial. BRICS é um acrônimo dos cinco países que compõem o grupo, Brasil, Rússia, Índia, China e Sudáfrica. BRICS representam o 42% da população do planeta e o 31.5% do produto interno bruto global, além do 20% do comercio internacional a nível mundial. O tema da sua próxima cumbre é Associação para um crescimento mutuo acelerado, Desenvolvimento sustentável e multilateralismo inclusivo.